Olá queridinhas, queridinhas, tal das galáxias, tudo bem com vocês, amores? Gente, estou saindo de casa hoje, vou resolver umas coisas, estou indo para uma reunião lá no Juazeiro, que é uma cidade vizinha, de umas coisas que a gente está, de um projeto meu que a gente está desenvolvendo com a empresa. E hoje eu vou começar o desafio que vocês tanto me pediram, na verdade tem vários na lista, mas hoje eu vou fazer o 24 horas comendo fast food. Então se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou continuar assistindo, que eu estou vendo onde é que eu vou comer, vou aproveitar e comprar alguma coisinha lá, vou ver se eu compro coisa para deixar aqui para fazer nas outras refeições, porque não tem, acho que só tem Subway na minha cidade, um box de milkshake, e eu vou comprar as coisas e vou trazer para fazer nada, para comer nas outras refeições. Então é isso, quando eu estiver resolvendo as coisas da vida, eu vou mostrando para vocês, de acordo com o que eu for comendo, comprando as coisas, eu vou mostrar tudo. Então fica aí que daqui a pouco eu volto. Uh, vem comigo! Cheguei no shopping, estou subindo pelas escadas, em vez de pegar o elevador, porque a pessoa está fazendo, tipo, se você não vai fit, ele já ficou lá cá, então pelo menos não se desce. Cheguei aqui no shopping já. Olha quem eu achar aqui, os amigos, lá na Melissa. E eu vou começar almoçando box hoje, e vou mostrar para vocês a minha escolha aqui, tá bom? Olha o cabelo da maravilhosa. Ela está se achando. Não, só que não, amiga, esse cabelo. Está massa, não está não, né gente? O cabelo ficou na bunda, tipo, Ai, que massa! Eu estou toda vez que o meu cheque na bunda, que eu quero sentir encostado na minha bunda. Olha que massa esse papel aqui, você recebe com vários descontos, promoção, e ainda tem o app, né, que quando você baixa tem algumas coisas especiais, aqui tem vários, ó. O primeiro, eu acho. A primeira comida de hoje, como eu falei para vocês, vai ser aqui no box. Eu escolhi lançamentos para provar, então tem milkshake de doce de leite crocante, tem hambúrguer novo, supreme e batata. Então eu vou comer isso, e eu conto já para vocês, mostro tudo, falo do sabor, e eu estou muito ansiosa. E o bom que aqui agora tem refil, tanto que refil, quanto dos molhos. Ai, tá uma delícia! Ai, caiu minha batata! Minha gente, o meu sanduíche chegou. Eu pedi um lançamento, que é o supreme, artesanal, tamanho P. Ai, pedi o milkshake, que eu falei que ele é crocante de leite condensado, e uma batata pequena canoa. Olha que bonito esse sanduíche. Não tá. Olha isso. Ai, meu Deus, muito bom. Vou provar agora. Olha, mas aqui é a foto. Gostou. Agora eu vou deixar com o sanduíche. É bonito, não é? Olha aí. Agora eu vou provar. Você escutou? Crocante. Tá bom, né? É até gostoso mesmo. Meu Deus. Muito gostoso. Muito gostoso. Eu já resolvi umas coisas aqui. Depois que eu comi, agora eu vou comprar a comida pra levar. No caso, o jantar, lanche e café da manhã. Aí eu vou fazer, comprar cada coisa em um canto diferente. Vou agora no McDonald's, ver o que é que eu escolho pra janta. Eu vou jantar alguma coisa do Mac. Não tem grelhada, empanada. Não, só a salada normal. E eu quero... É, só a salada. Alguma bebida? É, só a salada. Vem aqui no Burger King Vem ver se eu comprar alguma coisa Comprei no Dobson Um sanduíche pro café da manhã E esse Ticker Junior pro lanche Então tô com quase todas as comidas já Tá aqui as comidas pra fazer as refeições Eu vou botar na geladeira Quando eu for comer eu mostro pra vocês O que eu comprei no McDonald's E o que eu comprei no Burger King Então vou botar aqui na geladeira agora Ver se cabe né Eu ia comprar Subway Mas eu tava querendo economizar Então eu não comprei lá Vou botar aqui isso Eu ganhei um cacto lindo E esqueci lá no shopping Perdi Chegou a hora da gente comer Vocês vão ver o que foi de fato Que eu comprei no McDonald's Para o jantar Vamos ver o que é minha sacola Vem com vinagre balsâmico Com molho cinza E com azeite de oliva E agora a salada Tchan 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 Salada com folhas Cenoura Ovo de codona Tomate de cereja É uma opção fitness No McDonald's Né Porque nós fazemos o desafio Fast food com consciência Está valendo Porque é fast food McDonald's Ela foi uma ótima oportunidade Para eu provar a salada do McDonald's Eu acho que ela custou Acho que foi 17 reais Vamos ver né Para quem viaja assim Que não tem muita opção de comida E acha que vai jacar sempre Então aqui é uma opção né Eu vou dar uma aliviada pelo almoço O almoço foi bem gordo Foi um sanduíche muito grande Que era um pé gigante aqui para nós Mas estava muito bom Muito, muito, muito bom A batata E o milkshake Então eu meio que estrapolai Então agora nós vamos compensar Esses montes de calorias Que nós consumimos no almoço E vamos comer uma salazinha com ovos O cheiro é bom E o legal é que eles mandam tudo né Vem com os talheres Com garfo e a faca E os molhinhos Abram aqui Dá para abrir na mão Que é uma coisa muito legal Eita porra Que caí fora Bem perto da minha cadeira branca O susto agora foi grande Pense Agora eu vou botar esse O cisa O molho cisa Que é este O molho faz diferença na salada Não vou já misturar tudo para comer E por último o azeite O molho é bom Agora eu vou misturar Para temperar todas essas folhas Pelo que eu vi Pelo menos os fast food que tem aqui na minha cidade No joazeiro O único que tem a opção mais saudável Assim da salada É o McDonald's Então ponto positivo para o McDonald's Porque Às vezes a gente quer comer um fast food mais saudável Então porque não tem outra opção Mas só tem sanduíche Tem gente que não come sanduíche de jeito nenhum né Não come carne E aqui Pelo menos tem uma opção Que pessoas Que não consomem carne Ou que fazem dieta E etc Podem comer né Muito boa O molho é bom Lá tem a opção de você acrescentar algum tipo de carne Mas eu não coloquei Porque saia mais cara a salada E porque eu queria evitar comer Porque eu vou comer amanhã de novo né Carne Meduro Estou com o bucho cheio de salada minha filha Chega eu estou estourando Que foi salada pananá Estou caceita Só que faz a digestão rápido né Porém minha pessoa não vai comer mais nadinha Só amanhã Enfim É isso Vou dar comida no menino E daqui a pouco eu volto Bom dia Chegou a hora do café da manhã Eu estava aqui namorando O novo iPhone XS O Max Estou doida Minha gente está comprando Eu troco o celular A cada dois anos Aí eu queria trocar agora Vou pegar aqui minha merenda Que eu comprei ontem O Burger King E vamos ver como é que está essa cara Depois desse bicho ficar na geladeira Na minha estourinha Eu estou com a mesma brusinha de ontem Mas eu tomei banho Tá Vamos lá Agora eu vou tomar café da manhã Esse sanduíche Do Bop Do Bop Não Do Burger King O Chicken Junior E olha ele Eu vou esquentar no microondas E vou comer Estou com tanta fome Vamos lá Tá aqui Ficou quente Um minutinho Está bem quente Pensa no café da manhã Botar a gente que eu vou ficar gordinha Mas eu compenso os outros dias Vocês já viram né Eu treino todos os dias Nos dias que eu não estou gravando vídeo especial Assim para vocês O desafio Alguma coisa do tipo Eu estou mantendo a alimentação mais saudável Assim né A pessoa está tendo mais consciência Para compensar Esse é de frango Custou seis e pouco Esse aqui Eu fui nas opções mais baratinhas Tem vários Lá no Burger King Que é mais barato Assim só o sanduíche né Não tem nem comparação com ele Para você comer assim que faz né Mas não ficou ruim Depois que eu esquentei Mas eu acho que Quando você come assim que faz A carne fica bem crocante Então já troquei o pano aqui Eu sempre boto amarelinho Para combinar Mas vou dar uma limpada Nos brinquedos Nas coisas E passar o pano Eu já varri também Para me Just let me touch you Like the first time We don't need answers To survive Just let us keep on With the black lies With the black lies Hanging up to see If you would call me Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou lavar a loucinha. Eu já lavei louça, mas aqui é assim. Nunca se acaba a louça dessa casa. Eu vou terminar de lavar e passar uma pano no chão. Tá uma loucinha. Tá uma loucinha. Pronto, terminei. Agora eu vou fazer o último lanche desse vídeo de 24 horas, que também é bops. Eu comprei tudo junto com um sanduíche. E esse é com molho apimentado, meu amor. Crocantes. Como é o nome disso mesmo? Eu não lembro. É como se fosse um frango. Aí eu peguei esse molho aqui, ó. Furioso. Ó. Peraí, deixa eu tentar focar, viu? Ó. É apimentado ele. Eu vou botar pra esquentar na airfry. Dá pra esquentar aqui mesmo. Pra ficar crocantezinho de novo. É como se fosse nuggets. Mas lá dava a entender que era tipo um frango. Gente, muito pouco. Isso foi seis reais. Olha isso. É uma vergonha, não? Tá demais, né? Pronto, deixa esquentando aí. Daqui a pouco eu provo e digo que isso é bom. Tomara que eu consiga comer com esse molho, né? Pronto, esquentei. A gente vai esperar esfriar e comer. Dada, ele quer o molho apimentado, tô. Eu fico pensando o que não é apimentado, porque é isso mesmo. Quer, Ita? Ó. Quer não? Tá, vem pra comer, viu? Quer, amor? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do desafio de 24 horas com o Manifest Fudge. Terminou o desafio, agora eu vou compensar nesse último, nesse próximo dia comendo mais light. Me digam aqui quais são os próximos desafios de 24 horas que vocês querem ver aqui no canal. Comenta. E clica no gostei, porque me ajuda demais na divulgação. E, claro, se você ainda não for inscrita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque todo dia nós temos vídeos novos por aqui. Se você quiser ser notificada, você precisa ativar esse sininho. Então é isso. Te espero no Instagram. E Ursula Andres, PWF. Super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Bye. Bye.